Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Salar de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor os podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Título 2 do inquérito policial, artigo 4º. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas expectativas circunscrições e terá, por fim, a apuração das infrações penais e da sua autoria. Paráfro único, a competência definida nesse artigo não excluirá a de autoridades administrativas a quem, por lei, seja cometida a mesma função. Artigo 5º. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado. Inciso 1 de ofício. Inciso 2. Mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Para o primeiro, o requerimento a que se refere o inciso 2 conterá sempre que possível a linha A, a narração do fato, contou as circunstâncias, a linha B, a individualização do indiciado ou de seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, os motivos da impossibilidade de o fazer, a linha C, a nomeação das testemunhas com indicação de sua profissão e residência. Para o segundo, o despacho. Quem deferiu o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso ao chefe de polícia. Para o terceiro, qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba a ação pública, poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instalar o inquérito. Para o quarto, o inquérito, nos crimes em que a ação pública depende de representação, não poderá sem ela ser iniciado. Para o quinto, nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tem a qualidade para intentá-la. Artigo 6º Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, inciso 1, dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e a conservação das coisas, até chegar aos peritos criminais. Inciso 2, Apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberar-se dos peritos criminais. Inciso 3, Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e as suas circunstâncias. Inciso 4, Ouvir o ofendido. Inciso 5, Ouvir o indiciado, com observância do que for aplicável, do disposto no capítulo 3, do título 7 deste livro, dever, no expectativo termo, ser assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Inciso 6, Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acariações. Inciso 7, Determinar se for o caso que se proceda a exame de corpo de delito e quaisquer outras perícias. Inciso 8, Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntada aos autos de sua folha de antecedências. Inciso 9, Averiguar a vida pregressa do indiciado, seu ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer os elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Inciso 10, Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades, e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicado pela pessoa presa. Artigo 7, Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contraria moralidade ou ordem pública. Artigo 8º Havendo prisão em flagrante, será observado o disposto no capítulo 2 do título 9 deste livro. Artigo 9º Todas as peças do inquérito policial serão, não só, processado, reduzidas a escrito ou datilografadas, neste caso, rubricadas pela autoridade. Artigo 10, o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto mediante fiança ou sem ela. Parágrafo 1º A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente. Parágrafo 2º No relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. Parágrafo 3º Quando o fato for difícil a elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizados no prazo marcado pelo juiz. Artigo 11 Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem a prova, acompanharão os autos do inquérito. Artigo 12 O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base a uma ou outra. Artigo 13 Incumbirá ainda a autoridade policial. Inciso 1 Fornecer à autoridade judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. Inciso 2 Realizar diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. Inciso 3 Cumprir os mandatos de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias. Inciso 4 Representar acerca da prisão preventiva. Artigo 13 A Nos crimes previstos nos artigos 148 149 149 A No parágrafo 3 do artigo 158 e no artigo 159 do Código Penal e no artigo 239 da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente o meio do Ministério Público ou delegado de polícia poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresa de iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima e de suspeitos. Parágrafo único a requisição que será atendida no prazo de 24 horas conterá Inciso 1 o nome da autoridade requisitante Inciso 2 o número do inquérito policial e Inciso 3 a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação. Artigo 13b Se necessária a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas o meio do Ministério Público ou delegado de polícia poderão requisitar mediante autorização judicial as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados como sinais informações e outros que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Parágrafo primeiro para os efeitos deste artigo o sinal significa posicionamento da estação de cobertura setorização e identificação de radiofrequência. Parágrafo segundo na hipótese de que trata o caput o sinal Inciso 1 não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza que dependerá de autorização judicial conforme disposto em lei. Inciso 2 deverá ser fornecido pelo prestador de telefonia móvel celular período não superior a 30 dias renovável por uma única vez por igual período. Inciso 3 para períodos superiores àquele de que trata o inciso 2 será necessária apresentação de ordem judicial. Parágrafo terceiro na hipótese prevista neste artigo o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 horas contado o registro da expectativa ocorrência policial. Parágrafo quarto não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas a autoridade competente requisitará as empresas prestadores de serviços de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados como sinais de informações e outros que permitam a localização da vítima ou do suspeito do delito em curso com imediata comunicação ao juiz. Artigo 14 O ofendido o serpendente legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que seja realizada ou não a juízo da autoridade. Artigo 15 Se o indiciado for menor ser-lhe-á nomeado curador pela autoridade policial Artigo 16 O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial se não para novas diligências imprescindíveis do oferecimento à denúncia. Artigo 17 A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Artigo 18 Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária por falta de base para a denúncia a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícias. Artigo 19 Nos crimes em que não couber ação pública os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou seu representante legal ou serão entregues ao requerente se o pedir mediante traslado. Artigo 20 A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Paráfro único Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados a autoridade não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instalação de inquérito contra os requerentes. Artigo 21 A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir. Paráfro único A incomunicabilidade que não excederá de três dias será decretada por despacho fundamental do juiz a requerimento da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público respeitado em qualquer hipótese o disposto no artigo 89 inciso 3 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e apenas uma ressalva que se refere ao dispositivo do Estatuto da OAB anterior. Artigo 22 No Distrito Federal e nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial a autoridade com exercício em uma delas poderá nos inquéritos a que esteja procedendo ordenar diligências em circunscrição de outra independentemente de precatórios ou requisições e bem assim providenciará até com para historiário competente sobre qualquer fato que ocorra em sua presença noutra circunscrição. Artigo 23 Ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao juiz competente a autoridade policial oficiará ao Instituto de Identificação Estatística ou Repartição Congênere mencionando o juízo a que tiverem sido distribuídos e os dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado. Legenda por Sônia Ruberti